Olha, hoje vamos falar de um assunto, vamos falar em saúde, importantíssimo, que é a saúde da mulher. E quando a gente fala em hormônios, a gente fala numa situação que praticamente faz parte da vida da mulher o tempo todo. O doutor Eliezer Brinstein está com a gente, ele é ginecologista, seja bem-vindo. E eu acho que é uma fase, quando a gente fala em hormônios, que as pessoas imaginam, principalmente as mulheres, só na menopausa, na TPM. Mas o hormônio acompanha a vida da mulher desde sempre, né? Dentro do útero, quando a gente já está com 12 semanas, são os hormônios que vão determinar se nós vamos ser homens ou mulheres. Se nós vamos ser normais ou um pouco mais anormais. Então, hormônios, eles surgem com 12 semanas dentro do útero da mãe, da grávida, e nos acompanham até a última respiração. Nós somos seres hormonais a vida inteira. A gente, quando fala em menarca, a gente fala na primeira menstruação, e de uns anos pra cá, a gente percebe que cada vez mais cedo as meninas têm menstruado. Por que que isso acontece, doutor Eliezer? Três fatores. Primeiro, quanto mais quente a temperatura, mais cedo se menstrua. Esquimós, por exemplo, as mulheres esquimós, só menstruam duas vezes por ano. Só duas vezes por ano? Só duas vezes por ano. É uma forma da natureza manter a economia, não perder calor, não perder energia através da menstruação. É uma forma de a mulher ter menos fertilidade, criar muitos filhos nas condições climáticas dos esquimós, é muito difícil. Portanto, os hormônios se adaptam aonde a gente vive, qual é a maneira como vivemos. Eles são os nossos aliados pra todos os momentos, desde que equilibrados. A menina ocidental tá num lugar mais calor, ela entra em contato com mais mulheres que menstruam. Então, se você pegasse uma garota antes dela menstruar e criasse só com homens, ela nunca iria menstruar. Como não? Nunca menstruaria? Nunca, nunca menstruaria. Tem uma experiência super interessante de uma ilha onde o vulcão entrou em erupção, dizimou a população enquanto os homens estavam pescando. Quando eles voltaram a essa ilha, não tinha mais mulheres e crianças nessa ilha. Eles buscaram crianças ainda de outras ilhas, crianças que não tinham menstruado e foram cultivando essas crianças pra que voltar a fazer a população nessa ilha. Nunca chegou a essas meninas menstruar. E por quê? Porque as mulheres menstruam por contatos umas com as outras. É meio que animal isso? Sim. É, né? Tem que ser. Nós só somos humanos, nós nascemos animais. Nós vamos nos humanizando. Mas se você pensar na nossa biologia, toda ela obedece a mesma coisa que os animais. Os hormônios nos animais têm uma importância capital pra vida deles. Uma cadela, quando ela entra no cio, ela influencia o comportamento de cachorros a um quilômetro. A abelha rainha, através dos ferro-hormônios, controla todas as suas operárias. A natureza é regida por hormônios. Os hormônios são a seiva da vida. E a vida só existe em função das ações hormonais. Se nós perdêssemos essas ações hormonais, nós vamos perdendo funções na vida. Então, a menina acaba contando contato com outras pessoas que estão menstruando mais cedo. O neocórtex, ou seja, o intelectual dela, pega essa informação e também faz com que ela menstrua. Então, ela se identifica com quem menstrua e menstrua. Outra coisa, quando as mulheres menstruam no mesmo ambiente, elas liberam ferro-hormônios que as outras inalam. Esses ferro-hormônios, na realidade, seriam pra atrair outros homens. Mas acabam comandando o ciclo da outra amiga. Então, mães e filhas na mesma casa menstruam na mesma época. Amigas de escritório menstruam na mesma época. Por causa dessa interferência ferro-hormonal. Como se a parte animal da mulher falasse, bom, se ela está menstruando, ela pode conseguir o macho alfa do grupo. Então, eu menstruo também. Também, sim. Mesma coisa que acontece com os animais. Nós não estamos ainda tão evoluídos. Tão distantes assim. Você, por exemplo, se você tirar os hormônios de uma fêmea que acabou de dar à luz, ela não cuida desse filho, desse filhote da natureza. Então, se você pegar uma cadelinha que acabou de dar à luz, ela está amando aquele filhote, castra ela. Você tirou o hormônio citocina e o hormônio progesterona dela. Ela não reconhece esse, não dá de mamar, não reconhece esse filho e abandona. O mesmo pode acontecer com as mulheres, até com a depressão pós-parto. Exatamente. Não é nada diferente da depressão pós-parto. É um desequilíbrio hormonal. E os desequilíbrios hormonais se manifestam como várias formas de doenças na vida da mulher. Então, se você pensar, tensão para menstrual. O que é tensão para menstrual? É um desequilíbrio hormonal. O que é depressão pós-parto? Também. O que é a fadiga crônica feminina? Aquela mulher que sofre de TPM, sofre de TPM, não se trata, entra em fadiga crônica feminina. É uma disfunção hormonal. E quando a gente fala em disfunção hormonal na mulher, nós estamos falando de pelo menos 20 glândulas. 20 glândulas? 20 glândulas. Que glândulas são essas? A gente pensa em glândulas, pensa só na tireoide, outras formas de estimular os hormônios? Não, nós temos tantas glândulas no corpo feminino. Por exemplo, o colo do útero tem uma função glandular. O colo do útero, essa partezinha aqui no final do útero, ela determina a produção de quatro hormônios. Os endorfinas, que vão dar prazer e equilíbrio emocional para a mulher, elas produzem ferro-hormônios que vão saindo por aqui, vão atrair o macho pelo cheiro, pelo odor. Elas produzem prostaglandinas para que esse movimento dos órgãos ocorram fisiológicos para fora na época da menstruação, para dentro na hora da relação. Para levar o espermatozoide para cima e tirar o sangue de dentro. Além de modular a quantidade de hormônio feminino, o estrogênio. Por isso que antigamente se falava em histeria. Porque a gente sabe que quando há essa doença no útero, há um desequilíbrio hormonal. Quer dizer, se a gente falasse aqui, uma mulher saudável, ela já tem uma disfunção, uma curva de hormônios num mês completamente enlouquecida. Hora ela está com um tipo, um pico de estrogênio, horas ela está com uma baixa de estrogênio. Por isso que dizem que o humor da mulher é inconstante? Ela é cíclico, não é inconstante. Não é inconstante? Ela é cíclico. A mulher é um ser como se fosse um mar com as suas ondas. O homem é um ser caudaloso como o rio. A mulher, ela oscila os seus hormônios ao longo do mês lunar. Por isso nós temos o calendário mensal, que vem de menstruação. Nossos antigos viam que quando mudava a lua, a mulher menstruava. A cada lua cheia ou a cada minguante. Então a mensalidade, o mensal, o mês acompanha a mulher há 12 mil anos. Da forma como nós o conhecemos. Equilibrado, a mulher tem nos primeiros 15 dias uma característica feminina de atração e nos outros 15 dias uma característica maternal de conservação do filho, de aquele óvulo fecundado, tornar-se realmente um bebê. Porque esta ciclicidade, quando absolutamente normal, não dá à mulher alterações psíquicas. Ela conhece, ela sabe que ela está de uma maneira ou de outra, mas ela sabe que ela vai menstruar. Mas muitas mulheres, num período que antecede a menstruação, uns 10 dias antes, se sentem muito mais nervosas. Quer dizer, não pode-se falar que é uma TPM, uma TPM forte, mas é uma oscilação também grande de humor e também é normal ou não? Não. Não? Não. O que uma mulher deve sentir para menstruar? Uma mulher para menstruar deve sentir a mesma coisa que ela deve sentir quando ela tem vontade de fazer xixi. Quando você está com a bexiga cheia... Uma pequena cólica, uma incômodozinha assim. E você sabe, ela informa o teu cérebro que você vai fazer xixi. Tá? A menstruação é a mesma coisa. Ela te dá uma cólica para avisar para você que... Você vai menstruar. Vai menstruar. Então, o útero está se contraindo e para você colher esse sangue menstrual, é bom você colocar um absorvente. É a informação. Ponto. Não tem que ter variação de peso, não tem que ter variação de apetite, não tem que ter variação de nada. Nem aquele desejo louco de comer chocolate que a gente acha que é normal? Não, não tem desejo de chocolate. O chocolate... Isso é TPM, então? Sim. Tudo que for sintomas para menstruar, ou seja, que não são características da menstruação, que são sintomas, uma queixa, me dá desconforto, isto pode ser TPM. Então, a gente tem diversos tipos de TPM, não uma forma só como a gente imagina. Não, não. 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 Não.